Olá, tudo bem? Eu venho falando sobre alguns tratamentos que podemos realizar no verão. E no último vídeo, eu falei sobre alguns tipos de peelings mecânicos. Eu falei sobre o peeling ultrassônico e o peeling de diamante. Mas hoje eu vou falar sobre o que eu mais amo, que é o peeling de cristal. Quer saber mais sobre ele? Fica comigo nesse vídeo. Também conhecido como microdermabrasão, se trata de uma técnica de esfoliação não cirúrgica, passível de controle e que pode ser executada de forma não invasiva. O procedimento promove a renovação celular com o estímulo da mitose celular fisiológica. O procedimento de peeling de cristal se baseia na aplicação direta sobre a pele de um aparelho mecânico gerador de pressão negativa e pressão positiva simultâneas, em que são utilizados microgrânulos de óxido de alumínio liberados na superfície da pele pela pressão positiva, provocando erosão na camada da pele. Ao mesmo tempo em que os microcristais são liberados, os seus resquícios e células mortas são sugados da pele, gerando uma pressão negativa. Esses microcristais não poderão ser reutilizados, assim como também aparelhos que contenham ponteiras de plásticos, as mesmas também devem ser descartadas. Agora eu vou demonstrar como seria a prática dessa técnica. Oi, então agora é a hora da prática. Lembrando que a Rani trabalha conosco, ela é apenas uma modelo e a gente vai só fazer uma breve demonstração de como é feito o pilim de cristal. Só que antes ela tá aqui, ela tá maquiada, eu vou preparar a pele dela, vou mostrar como é que a gente prepara a pele pra receber o pilim de cristal. E é isso. Então eu vou usar um sabonete líquido, pode ser um gel de limpeza também. A técnica de microdermabrasão é indicada para atenuar rugas e linhas de expressão, sequelas de acne, clareamento das camadas mais superficiais da epiderme, foliculite, atenuação e prevenção de estrias. Agora eu vou usar uma trouxinha de algodão, umedecida. O pilim de cristal promove um afinamento do tecido epitelial e por isso eu utilizo muito como uma técnica de preparação da pele para outros procedimentos mais invasivos, como pilings químicos com ácidos, microagulhamento e lasers. Agora vamos utilizar um esfoliante. Eu, pessoalmente, considero o pilim de cristal o melhor dentre os pilings mecânicos, pois além de promover uma esfoliação mais profunda, ele apresenta pressão positiva, que é um diferencial em comparação com os outros pilings mecânicos. Agora que a pele dela está bem limpinha, a gente vai fazer o pilim de cristal. É importante também fechar os olhos da paciente. uma gase ou um algodão umedecido para evitar de cair cristal dentro dos olhos dela. É bom saber que a microdermatrasão está contraindicada nas lesões tegumentares acompanhadas de processo inflamatório. sempre de baixo para cima, no sentido da contra-gravidade, né? A gente pode tensionar com os dois dedos e trabalhar nos dois sentidos, desde que esteja bem preguiada a pele. Lembrando que o pilim de cristal a gente pode atingir até nível médio a profundo com ele. Mas, no caso aqui, ela já tem a pele um pouquinho sensível, então eu não vou nem forçar muito. Nessa região dos pés de galinha é legal a gente segurar dessa forma, estimular bem, para ajudar no resgurecimento. O intervalo entre as sessões de pilings mecânicos vai depender de cada tipo de pele, podendo ser semanal, quinzenal ou mensal, podendo ser realizadas de quatro a doze sessões. O aparelho faz aqui essa sucção ao mesmo tempo que emite os cristais. Então, em uma mangueira está saindo os cristais, estão sendo eliminados na pele, e na outra ele faz a sucção, que vai sugar as células mortas também. Então, agora, finaliza o pilim de cristal, a gente limpa a pele, pode utilizar um tônico aqui, e após isso, utiliza-se ácidos, máscaras, que vão permear melhor após o pilim de cristal. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não deixe de experimentar esse procedimento, que deixa a pele incrível. Nos vemos nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e de comentar, que a sua dúvida pode se tornar um novo vídeo.